O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foi numa ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acalma a grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo bem Você é tudo que eu queria